Opa! Fala aí galera, beleza? Eu venho no início desse vídeo pra falar pra vocês sobre uma loja minha, no caso a Texture Store Pra você que não conhece a Texture Store, cara, clica aí na tela que você vai saber um pouco mais Que é uma loja, no caso, que eu tenho pra vender texturas em Minecraft Caso você quiser entender um pouco mais, você pode clicar aí na tela e dar uma olhada, demorou? E além de ter, no caso, sua textura, você vai gravar aqui pro meu canal junto comigo Então é isso aí, clica aí na tela pra saber um pouco melhor Então, vamos logo pro vídeo e cheia de enrolação! Fala aí meus mafus mafuzinhos aqui, quem falou aí né? Se já fez mais um vídeo de Enrocessituras? Dessa vez galera, eu tô aqui no Enrocessituras um pouco diferente Que é talvez uma série nova que surja no canal Então depende muito, mas muito mesmo da reação de vocês O que vocês vão achar dessa série e tals aí eu dou continuidade Galera, eu vou basicamente explicar pra vocês agora a série Você já deve ter visto aí pelo título e tals Tá, a nossa textura, entre aspas É, vai ser no caso uma textura nossa galera Porém não vai ser uma mafuedite e tals Uma textura focada no canal Vai ser uma textura focada em PVP Isso, PVP PVP, você curte jogar PVP e tals Eu acho que você vai gostar muito Essa textura é óbvio que terão duas versões dela Vai ter essa versão que nós vamos construir em vídeo Vai ter a versão que eu vou construir sozinho Que vai ser no caso a versão pesada e a versão leve A versão em vídeo galera, vai ser a versão pesada Então pra você que tem problema de FPS e tals E não vai poder usar essa textura Porque ela vai ser meio pesada Ou ela vai ficar um pouco pesada no teu computador É, então desculpa Mas né, ela vai ser a versão entre aspas pesada Ela não precisa ser necessariamente pesada Mas sim eu quero que ela seja bem bonita Eu vou fazer de tudo pra não deixar ela pesada, tá bom? Mas enfim, vamos lá Galera, essa daqui é basicamente uma textura que eu peguei A base da JORB Pack Da base de blocos dela Que eu tô usando bastante E vou editar a partir dessa base Como você vai ter reparado O bloco de grama já está editado Ele tá meio que um cartoon É, eu tava editando ele aqui Assim como o bloco de neve também Tá esse cartunzinho aqui, ó É bem bonitinho Tá esse bloco cartoon Ele foi feito basicamente Desde a JORB Pack Montado tudo Essa grama aqui Vocês, uma dica Vocês não vão encontrar em nenhuma outra textura Eu não usei nada como base Não tem nada Ela foi basicamente criada da JORB Pack A única base minha é a JORB Pack Mas enfim, vamos lá É, aqui com os namorados dos espados Eu peguei de uma outra textura E fui adaptando todas É, fui deixando todas com esse cabinho preto Igual, como vocês podem dar uma olhada A de Jimmy e tal A de ferro, pedra, madeira e ouro Todas são com esse cabinho preto e tal Uma ou outra tava bugada, por exemplo A de madeira não tinha essa cor aqui de madeira Então eu decidi arrumar ela Colocando uma cor diferente O sharpness da textura, galera É diferente, como vocês vão dar uma olhada Quando ela fica encantada É muito bonitinha Aqui as espadas no chão Como vocês podem ver Daqui a pouco eu desço lá Pra mostrar mais coisa pra vocês Que eu vou mostrar os itens pra vocês Mas antes eu queria explicar pra vocês Como que vai funcionar a série Eu saí mostrando a textura Porque eu fiquei meio empolgado, né Mas eu falei como vai funcionar a série Galera, essa série basicamente Vai funcionar o seguinte Vocês vão comentar É, sim, comentar O que vocês mais querem Que eu faça na textura O que vocês mais querem Que eu edite Então, velho Pode soltar a sua imaginação É, fa... Mano, pensa Pode sonhar alto Sonhar alto Pense em tudo o que você quer Que eu faça nessa textura E comente aí Aquele comentário mais votado Pra quem não sabe Como é que é mais votado Entre aspas, né Tipo, comentário mais votado Aí no canal É o comentário que mais tiver gostês nele Então, aquele comentário que mais tiver gostei nele É, eu vou tá usando desse comentário Pra tá fazendo a textura Tipo, partes da textura Então, caso vocês comentem algo aí e tals Ou concordem com o comentário de outra pessoa Por favor, interaja com o comentário dele Dando like no comentário dele Pra mim poder ver o comentário dele E tá usando o comentário dele Pra tá fazendo a textura Então, vamos lá É, eu vou tentar trazer essa série aqui, galera Pelo menos uma vez por semana É, mostrando a evolução da textura pra vocês Como tá ficando e tudo mais E disponibilizando a nova versão É, sempre estará com meta Igual minhas texturas que eu faço E só que essa daqui vai ser basicamente uma textura nossa Feita de uma base E feita do zero Que vocês vão poder Beleza, passou um carro aqui Mas enfim Que vocês vão poder basicamente editar tudo o que vocês queiram Então, é isso daí Como vocês vão dar uma olhada aqui A base de itens da textura É uma base de itens muito simples Ela ainda não está editada É, eu não editei quase nada Só editei a cor da sopa Que aqui tá verdezinho e tals Eu editei pouca coisa Não editei quase nada Editei as espadas Como eu já disse pra vocês Que o cabo tá preto Fora isso daí Não tem nada demais Ela não tá totalmente editada Então, é isso daí Galera, vamos lá Aqui com a sombra das ferramentas Que aqui estão as picaretas e tals As pás É, aqui os machados Isso daqui é uma dica É, pra quem é textura maker e tals E faz textura Cara, só tinha aquele machado Com a pixelagem Que era uma bosta Eu acho que vocês conhecem Daí Só tinha aquele machado viking Que tinha uma pixelagem Que era uma porcaria Que a pixelagem de Dima Tipo, dava de 10 nela Porque a Dima É, não é 128 por 128 É 200 e alguma coisa Que eu esqueci Eu acho que é Eu esqueci quanto é que é Que é 200 Ah, tá, eu esqueci Beleza, deixa eu ver aqui É, 128 Mais 60 188 Não, não, não era Não era 192 Mas enfim, vamos lá Aqui que vocês dão uma olhada É, era uma textura Bem simplesona mesmo E eu fui editando ela Eu fui fazendo essa nova versão Aqui dos machados Era muito simples Era um machado muito feio Eu falei, mano Quer saber, velho Eu cansei desse machado feio Vamos fazer um machado bonito Igual a todos Se o Dima é bonito Eu quero de ferro bonito Eu quero de pedra bonito Eu quero de madeira bonito E eu quero de ouro bonito Já deixei muitas texturas minhas Com um machado feio Que uma pixelagem No caso a pixelagem do Dima É mais bonita A pixelagem dos outros Não é bonito nem nada Não tem efeito nenhum Então eu decidi alterar isso Porque eu cansei Então eu espero que vocês gostem Na minha opinião Ficou muito mais foda assim Ficou mais pesado? Ficou mais pesado Ficou muito mais pesado Mentira Ficou só um pouquinho mais pesado Mas, cara Ficou extremamente mais foda Na minha opinião Ficou muito Mas muito melhor mesmo Porque ficou muito bonito, cara Então, vamos lá Galera, lembrando que Essa textura aqui Vai ser totalmente pra PVP Caso vocês peçam Inventário editado O inventário não vai ser editado Ele vai ficar Esse mesmo inventário aqui Que no caso É inventário transparente Como devem ter reparado A Hotbar também Ela é única da textura É esses mapas na Hotbar Nenhuma outra textura Tem uma Hotbar com esse mapa Nenhuma mesmo Você pode procurar No todo o YouTube Em todo o site Você não vai achar Nenhuma textura Que tenha essa Hotbar Essa Hotbar igualzinha a minha Você não vai achar Com esses mapas e tal Porque eu acho que É uma das primeiras Hotbar Que eu vejo De texturas pra PVP Que no caso Tem esse mapa Eu nunca vi nenhuma Hotbar Que tenha esse mapinha na Hotbar Então, ó Deixa eu tirar aqui as coisas da mão Vocês daram uma olhada Como é que é a Hotbar Ela é um monte de mapa A Hotbar é um monte de mapa Como vocês podem ver Aqui tem os mapinhas e tal Caso vocês queiram Eu ponho numeração neles Pra ficar a Hotbar numerada Eu não vejo necessidade Porque ficaria feio Na minha opinião Então, segue a dica Pra vocês aí As armaduras eu ainda não editei Eu deixei esse edit aqui Delas mesmo normal Tá normalzão Demorou Aqui a armadura de Dima Também normalzão Ela no mesmo estilo Não tem nenhuma edição nela Então as armaduras Ainda não estão editadas Eu tô falando aí no vídeo Pra vocês saberem O que vocês devem editar O que vocês devem ter ideia e tal E o que eu já editei Então vai de critério a vocês O que vocês querem que eu edite O que vocês querem que eu arrume Demorou? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui as partículas Pra saber quais estão Não, acho que não tem necessidade De eu mostrar as partículas Mas eu vou mostrar Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Os frascos São esses frascos aqui da Zephyr Que eu vou manter eles Caso vocês pesam pra editar Eu não vou editar Porque eu quero o frasco da Zephyr Nessa textura Porque eu achei um frasco muito legal Caso vocês queiram que eu edite E deixe o frasco mais bonito Eu até farei isso Mas editar e trocar esse frasco Eu não vou tirar não, cara Porque esse frasco é muito bonitinho Mas enfim, vamos lá Aqui a de essência ao fogo E aqui a de vida instantânea Demorou? Aqui quando nós ficamos na lava É uma lava muito baixa mesmo Eu já fiz, né Eu já tomei cuidado De deixar uma lava muito baixa Antes que vocês pedissem E aqui quando nós ficamos na água Demorou? Aqui quando nós vamos dar uma olhada As partículas dela Essa aqui é a partícula de Sharpens De Sharpens bem bonitinha Vamos dar uma olhada E tal Essa cenourinha meio que amarela Deixa eu dar aqui Pra vocês verem melhor Tá vendo? É uma cenourinha meio que amarela E aqui a de critical Deixa eu colocar no game mode 1 Aqui pra mostrar pra vocês Ó, você liga só E aqui a de critical Demorou, galera? Aqui é no caso Essa cenourinha laranjinha mesmo Demorou? A cenoura é bem laranjinha Bem bonitinha Então deixa eu agora Voltar pro spawn Ok Aqui no spawn Eu também gostaria de mostrar Pra vocês a hotbar, né Eu já mostrei a hotbar ali Os mapas Mas eu queria mostrar pra vocês O coração E o pernil O pernil também é totalmente Customizável Ele tem esse traço vermelho Em volta dele É o único da textura também Então eu gostaria de deixar Esse aí bem claro a vocês Demorou? Então, galera É isso aí Essa aqui vai ser basicamente Nossa textura pra PVP Eu espero que vocês gostem Caso vocês queiram Que eu faça algum edit na textura Vocês podem baixar a textura Ela vai estar na descrição E pode ver tudo O que você quiser dela E falar pra mim O que você quer editar E o que você acha Que ficaria melhor na textura É... Além de ter os itens Que são animados e tal Você pode também pedir Outras coisas Então comente aí O que você acha Que eu devo fazer nessa textura E se você gostou desse projeto Então é o seguinte, galera Eu espero que vocês tenham gostado É o primeiro vídeo Dessa nossa série Da nossa textura Caso você goste Não esqueça de deixar o seu like Pra que a série continue Então é isso aí, mano Abraço e falou Tchau Fui